Continuamos aqui com o programa, já tô vendo aqui a presença do Ventura, uma salva de palmas primeiro pro Ricardo Ventura, vai participar da bancada. Essa fera, bicho, hein? Que honra! A 137, galera. Você está aqui também pra participar como integrante aqui da mesa, porque nós temos uma convidada que ela vai te ler e você vai ler ela. Quem teremos aqui, Samir? Ela já está aqui ao meu lado, ela que tem poderes supernaturais. Sobre. Supranaturais. Sobre. Ela é Leni Sensitiva, ela previu a morte de Marília Mendonça, Gugu Liberato, e ela tem uma previsão chocante sobre um querido amigo nosso. Tá brincando. Uma salva de palmas para Leni Sensitiva. Vamos aplaudir. Muitíssimo obrigado, primeiramente, pela sua presença aqui no programa. Sobre o Faustão, eu previ a saída dele da Globo, ida direto pro outro canal que ele tá, e eu vejo o Faustão crescendo ali. É mesmo? Vai dar uma modificada, o programa dele. Você acha que ele vai pegar uma semana só? Um por semana? Eu tô vendo que ele vai ficar só um dia só. Ah, é só um dia. Só. Vai modificar tudo certinho e o programa vai bombar. Tá jeito. Você tem uma revelação do Danilo Gentili. Ô, velho. Chocante. Eu quero saber, porque ele é muito amigo nosso, e a gente quer saber se precisa se preocupar ou não. Dele eu divulguei até no meu Instagram, que é bom ele tomar cuidado no trânsito nos próximos meses aí. É muito perigoso pra ele, acidente pode ser um acidente fatal. Só que não me mostra o fatal ele, mas outra pessoa, entendeu? Mas ele vai se machucar bastante. É bom ele se cuidar. Meu, a gente é gentilista. Pelo amor de Deus. É que ele é muito ruim de direção. Mas você sabe que ela mexe com a nossa sensibilidade, imaginação. A hora que você começa a falar o nome de uma celebridade, a gente fica pensando, putz, será que isso vai acontecer? Da onde que você ouviu, sentiu? A cara tá falando, gente, é o seguinte, pelo amor de Deus, você não tá assustado? Lógico. O Gentili vai pegar o carro, pelo que eu entendi, e pode atropelar alguém? Sim. Mas você também. Não, eu sei, cara, mas calma lá. Eu posso completar a pergunta? Por favor. Ô, Lênia, eu queria saber, assim, como isso vem pra você? Vem por imagem, vem pelo som? Como é que é o processo de você enxergar isso? Você prever o futuro? Você tá dormindo, tá acordada, de repente você olha pra burra do café? Não, não. Como é que é o processo? Às vezes vem sonho, às vezes eu tô andando e as coisas vão vindo, não para, as informações vão chegando. Mas é som, é imagem? Som tem tudo, tudo, tudo. Uma frequência que vai chegando todo o tempo pra mim. Eu não paro, só quando eu tô deitada e durmo, que eu não sonho. Mas do contrário, é todo o tempo fazendo. E só vem de famoso ou vem do vizinho, do padeiro? Vem da mesa também. Posso pedir uma gentileza? Então, muito interessante a tua pergunta. Você poderia fechar os olhos e ver o que você sente agora? Aqui na mesa. Na mesa. Aqui entre nós, a única pessoa que eu senti que nunca tá sozinha é você. Eu? Eu? É. O que que é sozinho? Você não tá só, você tem uma pessoa, uma entidade que anda com você. Mas do bem ou do mal? Uma pergunta, é uma ou duas? No meu sentir aqui, eu tô sentindo só uma entidade. Uma pessoa. Isso é bom ou ruim? Bom, depende do que... Do horário. Não, agora você... Eu vou explicar. Quero saber agora uma coisa fantástica. Eu vou explicar o que que acontece. Deixa ela explicar o que acontece. Não, não, só pra validar, já me falaram isso. Já te falaram. Já. E essa entidade que tá com você não gosta muito de mim. Porque quando você olha pra mim, não parece seus olhos. Parece o olho da outra pessoa que tá com você. Que loucura. Eita, arrepiou aqui. Mano, dele uma arrepiada agora. Eu olhei todos vocês, mas o meu olhar sempre ficou fixo nele. Porque eu sei que não é. A gente vai fazer um break. Daqui a pouco, uma revelação do Silvio Santos. Não é. Vai lá, vai lá, Reginaldo. Depois do intervalo, aguarda. Continuamos aqui para a Jovem Paninhos, Morgadão. Silvio Santos. Daqui a pouco a gente volta do intervalo ou a gente já fala dele? Não, vamos. Já fala? Não vamos economizar que tem muitos. Não, não, não. Vamos falar depois que você se chamou pra rádio. Então vamos segurar. Eu queria saber uma coisa. Diga lá. A senhora... Ele tem impacto. Vai votar em quem? Não, não, não. Não é isso. Lá vem. A senhora... Qual a religião que a senhora segue? E como que a senhora enxerga, quer dizer, a vida após a morte? Ou como que a senhora enxerga essa situação? Bom, eu não tenho religião nenhuma. Entendi. Não frequento nenhuma religião. Acredito num ser superior. É nisso que eu acredito. E qual foi a outra pergunta que você falou? Não, se a senhora entende que existe vida após a morte? Não, isso existe. Mas é bem diferente do que as pessoas imaginam, entendeu? Quando a gente fala, ah, eu tô vendo uma entidade em você, você já materializa um corpo ali, algo do tipo. Gente, a nossa alma, ela é energia. Sim. Ela é pura energia. Entendeu? Entendi. É nada mais que isso. E outra coisa que eu não acredito nesse negócio, ah, o céu e o inferno. Não tem também. Para com isso. Não existe um negócio de céu e inferno, não existe. Eu não acredito. Não existe. Eu queria fazer uma pergunta. Deixa o Guere, Guere, vamos organizar. Vai lá, Guerezinho. E qual que é essa questão de OVNIs aí? É outra coisa que a galera que, além do sobrenatural, que desperta muito interesse nas pessoas, é essa questão de OVNIs e vida fora daqui, né? Ninguém falava, né, nas redes sociais, sobre alienígenas. Sim. Só foi eu falar, já apareceu um milhão de outros sensitivos falando que estão, e não entendem deles. Mas o que que acontece? Os alienígenas? Sim. Eles são muito inteligentes. É uma raça muito avançada. Mas a gente vai ter contato com essa turma, não? São inúmeras raças. Mas a gente vai ter contato com essa turma ou ainda não estamos preparados? Porque o Chico Xavier falava da data limite e tudo mais. Não, contato já tá tendo. Já tá tendo muito contato. Vocês não imaginam o que que aconteceu comigo essa madrugada. Calma aí. Eu tô acordada desde três e meia da manhã. Ah, deixa eu voltar, então. Põe uma trilha aí, Reginaldo, pra ela contar. Deixa ela contar mais a história. Estamos aqui em Lene Sensitiva. Ela tá fazendo revelações aqui sobre a vida pessoal dela, então ela faz previsões para celebridades e pra ela mesma. Essa noite, ela teve, parece que um sonho, que ela despertou. Ficou acordada até três horas da manhã. O que aconteceu? É assim, eu posso dormir o horário que for. Três horas eu acordo. Caramba. É, toda noite. Aí eu acordei, fiquei... Não, vou descer lá embaixo. Eu peguei e desci. Quando eu desci, eu saí na parte de fora. Eu gosto de ficar... Não, porque se descer... Para aí. Saminha, deixa ela contar. Para, ó. Tem um esparadrapo aqui, ó. Eu tenho uma previsão pra você. Deixa ela contar, vai. Eu quero saber. Vai. Eu sei que você não acredita, mas eu vou fazer. Tá boa. E aí, você desceu lá? Aí eu peguei, fui pra parte de baixo da minha casa. E eu gosto de sair lá fora e ficar olhando pro céu. Eu gosto muito disso. E é onde eu vejo OVNIs, eu vejo direto. Só que essa noite me surpreendeu. Muito, muito. Peguei, desci, tudo. Fiz a minha parte, que eu converso. Mentalmente, eu fico. Porque eu sei que eles têm essa inteligência e escutam a gente. E quando eu virei pro outro lado da casa vizinha, eu chamo ele de homenzinho. Desce que tá o homenzinho. Caramba. E ele aparece? Ele aparece? Aparece. Sim, sim. O que acontece? Os alienígenas não são esses monstros que você imagina. Mas é materialização ou é como se fosse, sei lá, ouro... Físico. Físico. Fala português. Cinza. Cinza. Ele não fala com você. É telepatia. É tudo telepatia. É que ela tem essa sensibilidade. A raça humana nunca vai chegar aos pés deles. Mas como que ele... Só uma dúvida aqui, procedimental. Como ele desce da nave? Não, ele tava lá parado onde eu vi. No jardim. Mas ele entra. Materializa. Mas você já viu a nave? Eu já vi também. E a nave... Sim. E daí ele desce? Sim. Eles têm toda uma tecnologia. Eles entram dentro da sua casa e não podem fazer nada. Desculpa, Leni. Estamos de volta aqui na Rádio Jovem Pan com o Leni Sensitiva. Um programa aqui com muitas revelações de celebridades e até de ovnis. Acreditem. Silvio Santos agora. Silvio Santos. Antes do intervalo, quem tá na Rádio Jovem Pan, quem está acompanhando aqui na TV Jovem Pan News, já sabe que a gente deu essa deixa, morgadão. Eu quero saber da minha. Agora chegou o grande momento. Tô preocupado. Tá preocupado? Essa foto aí. Mas posso só pedir uma gente... Ela iria ficar mais preocupada ainda. Principalmente quando tu for pra casa, não tem o triciclo. Eu não tenho o triciclo. Mas eu tô visualizando. Ela vai ser... Vai lá, na sua bicicletinha, vai me atropelar. Já sei quem é, Danilo, vai me atropelar. Ó, falando nisso, a gente... Mas deixa eu concretizar lá. Vai ser atropelado por um grande amor. Ó, garoto. Esse coraçãozinho aí. Segura essa rodinha solta, Samy. Você é mal comigo, eu sou boa com você. Não sou mal. Tá vendo aquele... Tá vendo? Tá vendo o lobisomem ali? Mas isso é verdade, Samy. Eu acredito que esse ano vai ser o ano do amor pra você. A gente tentou fazer aqui. Não deu certo. Não deu, mas quem sabe. Deu certo. Mas a gente fez, ó, o pessoal da produção. Você veio aqui. Você fez várias provisões. Algumas deram certo. Outras não. A gente tem um VD preparado. Pode rodar. Pode rodar. Pode rodar. Pode rodar. Foca, Demi. Foca, Demi. É o cheque pré-checa. É o cheque pré-cheque. Eu vi um atentado muito grande aí em cima do novo presidente. O Biden. Isso. O Biden. Eu falei que ele não passa de dois anos. Você viu que lá já tuitei. Mas ele morre ou não? Ele pode vir a óbito. Falei? É, o novo Celso Daniel. Tá um alerta lá. Celso Daniel. Eu falei tudo de como que seria o percurso. Eu falei, ele é o presidente. Não vai querer entregar com muita facilidade. Vai ter... Teve lá um princípio lá de confusão muito grande, né? Trama do Marinho. Eu tô vendo um ataque. Mas você acha que é da turma opositora ou da mesma turma? Ou uma... Ele que... Olha, os piores não estão nem lá fora, né? E aí? E aí? O que foi? Samy, você que fez o VT? Não, na verdade, escreveram aqui que ela falou do Santos. Ela fez essa previsão sobre o Biden e que ele ia sofrer um atentado ou algo do tipo e isso não aconteceu. É comum, às vezes, assim, que você também... Não, ele ainda tá no percurso dele de política. Calma, calma. Mas você acha que pode... Ele foi eleito, eu previ que ele ganharia e falei, vai ter uma confusão. E teve muita confusão. Do Capitólio, certo. E ele tá no percurso dele. E isso ainda, então, pode acontecer. Então, ele ainda tá no percurso dele de política. Ele ainda é o presidente. Continua visualizando. Continua visualizando. Que ele possa não vir a terminar o mandato dele em questão de morte. Entendeu? Então, isso que eu queria saber também, assim, ó. Vamos supor, você tem uma previsão sobre a do Biden. Um exemplo, isso vem pra você mais de uma vez? Assim, você pensou, putz, vai acontecer alguma coisa com essa pessoa. Isso vem recorrente até que aconteça? Não. O pior é que não é nem pensar, vem do nada. Mas é recorrente, vem mais vezes, assim. E vai. E o dele sempre. Sempre que eu vejo alguma imagem dele, falei, eu vi ele a primeira vez, foi presidente. Só que pode não terminar o mandato dele. Cara, não é o tombo de baita. O pessoal ficou muito chateado, que é sobre o campeão da Libertadores. Do Santos? Roda o VT? Foca em mim. Por a tela, velho. Roda o VT. Bom, mas explica. Não, é que ela falou, mas futebol ganharia ali, né? Quem que vai ganhar a Libertadores, que a gente vai apostar uma grana aqui? Até agora eu tô sentindo o Santos. Vai ser um tempo regulamentar, vai ter pena, eu tivesse muito sofrido. Só vejo que o Santos ganha. Aí, naquele ano, o Palmeiras foi o campeão e você falou que o Palmeiras ganharia no ano seguinte. E o Palmeiras ganhou, mas você falou que o Palmeiras ia ganhar o Mundial, ainda não ganhou. Não, eu falei assim, o Palmeiras não tem o Mundial e não vai ganhar o Mundial. Isso ela acertou. Isso ela acertou. Isso que eu disse. Mas sabe o que acontece? O próximo ano e ganhou. O trabalho dela é um trabalho que, como ela falou, ela vai... Receba! Igual no voo de pedeira. Não é assim. Ela recebe, ela tem a sensibilidade e ela vai distribuindo o sentimento que ela tem.